Normalização é você, utilizando-se de uma norma técnica, colocar o objeto dessa norma técnica sob as condições estabelecidas na norma. Então você está adequando o objeto do seu trabalho à norma. Então isso é normalizar. Normatizar é estabelecer uma norma. Olha, tem que ser dessa forma, a norma é essa. O profissional que trabalha com normalização, ele basicamente auxilia na área acadêmica, pesquisadores, estudantes. Existem uma série de normas que têm um padrão para trabalho acadêmico, um padrão para referência bibliográfica, uma série de atividades acadêmicas que estão dentro de padrões. E esses padrões, quem estabelece são as normas.